E parece que foi liberada para correr. Vai chegando para o seu lugar novamente, o número 8, Mbawad. Está tudo pronto novamente para a partida Prêmio Tion Boy, sexto par do programa. Talvez. Agora, atenção. Oi, dada a partida para o sexto par do programa. Atraso para Pérez Cruz e também para Limit Speed. Em Djamena, lá por fora, toma a ponta. Insensato Coração em segundo. Mbawad, aberta em terceiro. Em quarto, vai atuando L'Ademoiselle. Em quinto, pelos paus, Olde Tulipe. Na sexta colocação, vai atuando a competidora no competidor número 7, Otavalo. Os animais vão descendo a reta oposta, vão entrar pela variante. Lá por fora, em Djamena, tem cabeça. Insensato Coração em segundo. Mbawad, agarrada em terceiro. Olde Tulipe aparece em quarto. Lá por fora, número 2, faixa. L'Ademoiselle em quinto. Em sexto, Otavalo. Vão se aproximando da curva de chegada. Em Djamena, insensato Coração. Brigam pela primeira. Mbawad, algo procurado em terceiro. Pelos paus, Olde Tulipe. Em quarto, em quinto. Lá por fora, vai atuando L'Ademoiselle. Contorna a curva de chegada e entram pela reta venal. Por fora, em Djamena, tem cabeça e pescoço de vantagem. Voltou lá por dentro, insensato Coração. Juntinho aos paus, vem o Otavalo. E cá por fora, o Pérez Cruz. Cá desgarrado, Limit Speed. Cruzaram a seta dos 300 do vencedor. Limit Speed, carrega por fora. Lá por dentro, insensato Coração. Resiste com o Otavalo lá por dentro. O Otavalo avança na luta pela primeira. Limit Speed avança na luta pela primeira colocação. Insensato Coração, Limit Speed. Cruzam a faixa final. Entre insensato Coração e Limit Speed. Talvez o lá de dentro. Até os demais. Vamos aguardar o placar. Tchau. Tchau.